Um acidente matou o ciclista Francisco Josué Pereira da Silva, de 36 anos. Ele estava em uma bicicleta na MG 217, onde foi atropelado por um carro. Foi próximo à comunidade de Sucanga, em Poté. O motorista contou aos militares que seguia pela rodovia quando o ciclista surgiu na contramão. Ele disse que não conseguiu evitar a batida. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo. Ele então foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos e depois foi liberado.